E aí galera, tudo bem? Eu sou o Felipe, sou aluno do Conversão Extrema, do Tiago Tesman, sou arquiteto de formação, sou de Sorocaba, atualmente tenho uma empresa de maquete eletrônica e eu estava em busca de novos negócios na internet e me deparei com o curso do Tiago Tesman, o Conversão Extrema. Foi um curso que mudou minha mente, mudou minha forma de pensar, com relação a tráfego, que é a coisa mais importante para o seu negócio digital. E como é um curso muito didático, ele fica fácil de você entender. Então pessoas como eu que não tinham noção de internet digital, marketing digital, tráfego, abriu minha mente, eu estou vendo muitas oportunidades para o meu negócio, meu negócio é uma coisa nova, está em construção meu blog, meu site e eu vou aplicar passo a passo o que o Tiago nos ensinou e eu tenho certeza absoluta que eu vou ter sucesso como ele teve e como ele tem. Então ele é uma prova, o negócio dele é uma prova que o que ele aplica no curso e a gente aplicando, a gente vai ter sucesso. Então você que está querendo abrir um negócio digital, fazer infoprodutos, afiliados, ter um e-commerce, eu tenho certeza que vai valer muito a pena você fazer parte desse grupo de alunos do Conversão Extrema. Tiago, muito obrigado pela atenção, gostaria de agradecer o suporte, eles são muito atenciosos. e cara, muito obrigado mesmo. Minha vida, eu tenho certeza que vai mudar, já mudou depois que eu conheci o Conversão Extrema. Grande abraço e obrigado. Valeu.